Se você está descalço, com o telefone na mão, deixa o like e se inscreve nesse canal, mano, você vai ajudar muito. Eu gosto disso, é muito adulto. Sino pequenino, sino de Belém, vai nascer o Deus menino para o nosso bem. Mas a terra pede o sino, alegre é cantar, a o sol e Deus menino, esteja a cantar. Hoje a noite é vela, juntos eu e ela, vamos a café ou felizes a rezar. Ao soar o sino, sino pequenino, vai o Deus menino nos abençoar. Eu gosto de um sino pequenino, sino de Belém, já nasceu o Deus menino para o nosso bem. Mas a terra pede o sino, alegre é cantar, abençoe Deus menino, este nosso lar. Vamos lá, criançada, muita alegria neste Natal. Boa 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 Bo